Uma boa iluminação não só embeleza a cidade, mas também a deixa mais segura. Agora, o Corredor Oeste está assim. 200 novas luminárias a LED foram entregues pela Prefeitura na quinta. E a população aprovou. Mil vezes melhor, não sei se tem comparação. Agora dá conta que sem medo. Eu moro aqui há 13 anos e é agora que melhorou. As crianças não podiam estar indo para a rua para brincar. Tenho um filho que estuda à noite. Eu estava muito preocupada com isso. Então, veio para beneficiar a gente. O uso de LED poupou o dinheiro do contribuinte, com uma economia média de 40% na conta de luz da Prefeitura. A meta da administração é que até o final de 2020, 80% da cidade esteja com a nova iluminação. Eu não achava que não, achava que era só promessa. Isso aí ia nunca ser cumprido. Aí quando eu vi, eu falei, não estou acreditando não que isso daí está acontecendo. Eu não achava que não, 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 achava que não